Essa história aconteceu no Oriente Médio e conta a vida de dois grandes amigos, Musa e Najib, que viajavam pelas estradas da Péssia acompanhados de seus ajudantes, servos e caravaneiros. Certa manhã, Musa e Najib chegaram à margem de um rio, onde era preciso transpor uma corrente de água muito perigosa. Ao saltar de uma pedra, o jovem Musa foi infeliz. Seu pé pisou em falso na pedra de apoio e seu corpo foi lançado correntes abaixo. Musa teria morrido no rio se não fosse Najib, que sem este ar, atirou-se na correnteza e lutando furiosamente, conseguiu trazer a salvo o companheiro de jornada. Diante deste ato de bravura e solidariedade, o que fez Musa? Chamou seus mais hábeis servos e ordenou-lhes que gravassem numa pedra esta legenda. Viajante Neste lugar, durante uma jornada, Najib salvou heroicamente seu amigo Musa. Seguindo viagem de regresso às terras, sentados numa areia clara, puseram-se a conversar e, por motivo fútil, surge de repente uma desavença entre os dois companheiros. Discordaram, discutiram e Najib, no ímpeto de cólera, esbofetou brutamente o amigo. O que fez Musa? O que você faria em seu lugar? Musa não revidou a ofensa. Ergueu-se e, tomando tranquilo seu bastão, escreveu na areia clara. Viajante Neste lugar, durante uma jornada, Najib, por motivo fútil, ofendeu gravemente seu amigo Musa. Um dos ajudantes observou o respeitoso. Senhor, da primeira vez para exaltar a abrignação de Najib, mandaste gravar para sempre na pedra o feito heróico. E agora, que ele acaba de ofendê-lo de forma tão cruel, limitais a escrever na areia incerta este ato de covardia, a primeira legenda ficará para sempre. Todos os que transitarem por ali terão notícia do que fez Najib. Entretanto, essa outra, riscada no tapete de areia, antes do cair da tarde, terá desaparecido como um traço de espuma nas ondas do mar. Ao que Musa respondeu. É que o benefício recebido de Najib permanecerá para sempre em meu coração. Mas a injúria desnecessária, escrevo-a na areia como um voto, para que depressa se apague e mais depressa ainda desapareça da minha lembrança. Assim é, meu amigo. Aprenda a gravar na pedra os favores que receberes, os benefícios que te fizerem, as palavras de carinho, simpatia e estímulos que ouvires. Aprenda, porém, a escrever na areia as ofensas, ingratidões e ironias que te ferirem pela estrada da vida. Aprenda a gravar na pedra. Aprenda a escrever na areia e será feliz.